Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao TudoZornauto, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos aqui fazer a comparação de Kazuha vs Sucrose, afinal de contas eles são a mesma coisa, o que cada um faz, eu vou explicar aqui pra vocês e vou mostrar também tipo um gameplay de um e outro jogando pra gente pôr na prática e comparar. Vou falar aqui pra vocês agora da Sucrose, só por favor desconsiderem aqui os status que vocês vão ver, porque eu não consegui fazer uma build boa pra ter tanto na Sucrose quanto no Kazuha, então o que eu faço? Eu uso praticamente só o Kazuha hoje em dia, então a build melhor fica com ele e aí quando eu for fazer a demonstração eu vou pegar a build dele e passar pra Sucrose e aí pra fazer o teste. Então isso aqui que vocês estão vendo não é a build da Sucrose, é o que... é porque eu não uso ela mais, então ela fica aí. Seguinte, gente, a Sucrose ela tem um desempenho muito bom, mesmo se ela não tiver constelação, mas obviamente se você tiver 6, aí é maravilhoso. Então o que a Dona Sucrose faz, afinal de contas? Então quando você estiver no nível 70, você vai desbloquear essas skills, digamos assim, que é a conversão de catalisador e essas moles favórios. Você não precisa ativar nem nada, a partir do momento que você tem nível 70 elas já aparecem. Só assim pra você conseguir, digamos, usar realmente o potencial da Sucrose, porque se você não tiver nível 70, aí essas skills passivas, digamos assim, elas não funcionam. Tentando resumir pra gente compreender qual que é o papel principal da Sucrose, basicamente ela dá uma parte da proficiência elemental dela pro time, onde ela tá. E se você usar o burst dela, que é este aqui, ela ainda dá um adicional, digamos assim, de dano elemental. Vocês podem conferir essas informações aqui, uma delas aqui, quando o Sucrose ativa um efeito de redevo moinho, todos os personagens com elemento correspondente ganham uma proficiência elemental de 50. E aqui, ela já tá falando que se você estiver usando uma das skills da Sucrose, e você acertar um inimigo, ela vai aumentar então a proficiência elemental de todos os membros em 20%, baseado na proficiência, obviamente, total da Sucrose. O que a Sucrose faz? Ela pega a proficiência elemental dela e ela transfere, digamos assim, uma parte pra o time, e aí se você conseguir usar o burst com frequência, você ainda dá um bônus aí de dano elemental. Já o Kazuha, o que ele faz? Lembrando que você precisa ter no nível 70 pra abrir essas passivas aqui que ele tem, senão não vai funcionar, digamos, da maneira adequada. Se a gente resumir no caso do Kazuha, qual que é a função principal dele, a gente pode dizer como se ele fosse um buffer de dano elemental. Então, ele envolve reações, ele estando envolvido em reações elementais, ele consegue aumentar a quantidade de dano elemental que o seu time vai causar. O que é muito foda. Ah, mas a Sucrose não é a mesma coisa que o Kazuha? Ela não faz a mesma coisa? Sim e não. Ai, mas um pelo cachorro. Porque o que acontece? Obviamente, quando a gente tem proficiência elemental e a gente faz reações, isso tudo tá influenciando no dano que os personagens vão dar nos inimigos. Questão que, assim, a forma como a Sucrose funciona é que ela transfere uma parte, digamos aí, da proficiência elemental dela pro time. E o Kazuha, ele, na verdade, ele não transfere a proficiência elemental dele. O que acontece, na realidade, é que a cada ponto que ele tiver de... Acho que é esse aqui. Esse aqui. A cada ponto de proficiência elemental que ele tiver vai vir um dano de bônus em cima desses pontos. Ou seja, o total, digamos assim, que ele pode causar de dano é maior do que a Sucrose pode oferecer. É por isso que o Kazuha, ele, mesmo sendo Constelação 0, ele ainda consegue ser superior a uma Sucrose Constelação 6. A Sucrose Constelação 6, ela é maravilhosa. Ok. Vamos deixar claro. Ela não é ruim. Ela é muito boa. Só que o Kazuha sem Constelação nenhuma, ele já consegue fazer o que ela faz, digamos assim, e um pouco a mais. Então, o Kazuha é perfeito. Bom, eu vou falar sobre a build do Kazuha em um vídeo diferente. Aqui, eu só vou mostrar pra vocês as diferenças na prática de um com o outro. Então, eu vou começar aqui usando o Kazuha dos meus times normais, que eu costumo usar. E aí, depois, eu vou substituir ele e pôr a Sucrose com a build que, inclusive, ele... O set de artefatos, quer dizer, que ele tá usando. Então, uma das formas aqui que eu uso o Kazuha são times com a Klee. Que a Klee, assim, basicamente, ela funciona em times monopairo ou quase monopairo. Então, o Kazuha pra aumentar o dano pairo da Klee é muito importante. Já no time que eu uso com a Hutal, o Kazuha, ele acaba influenciando muito mais sobre o dano Hydro, que eu uso ele com o Shinkill, e não com a Hutal. Mas vocês vão ver que, mesmo assim, mesmo não tendo esse benefício do Kazuha, aumentar o benefício exatamente no olhamento pairo, que é o que daria, digamos, o maior dano pra Hutal, quando a gente usa o ultimate dele e o burst, enfim... Rapaz, que estrago que faz! É uma beleza, vocês não têm noção. Espero se lembrar disso pra mostrar pra vocês. Às vezes eu tiro a Yemiko e ponho o Kazuha, mas assim, eu vou ser honesto com vocês. Nessa formação desse time, a diferença de eu trocar a Yemiko pelo Kazuha é muito pequena. Meio que se eu ponho o Kazuha, a Kokomi, ela ganha um DPS maior do elemento Hydro. Se eu ponho a Yemiko, o dano que eu faria, digamos, com o bônus do caso, na verdade eu faço com a skill elemental dela lá de... Aqueles pilares elétricos que ela tem, né? Nesse caso aqui não faz muita diferença, mas é uma possibilidade também, e é muito boa. E aí, eu vou mostrar diferenças pra vocês com um e com o outro. Então eu vou começar matando o boss com o Kazuha. E lembrando que nesse time aqui, com a Klee no caso, ele vai dar benefício basicamente em Pyro, tá? Porque é um time mais monopário, não é um time de reação elemental que eu faço. Então eu não vou usar nenhuma comidinha aqui, pra gente poder comparar mais claramente quando for um e quando for o outro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô ganhando um bônus de dano em todos. E aí, no caso da Klee, fica um dano absurdo por causa da composição que eu tô usando no total. Mas isso é uma das razões por que o Kazuha é perfeito com a Klee. Mas aí, detalhes, só num dia quando eu fizer uma build daqui. Não vou, não vou... Não vou sair contando tudo, né? Não vou sair contando tudo, né? E aí, errei. Vou usar a bomba aqui. Ai! Me enrolei toda. Vai, Kazuha. Vai, Kazuha. Ih, não pegou. Pegou sim. Ai! Usa aquele skill do Kazuha. I wanna go home now. Ih, eu tava sem escuro. Eu tava sem escuro e não vi. Ou seja, a minha demonstração foi péssima. Então, quando eu acerto, vocês veem que é explosivo o dano da Klee, né? Tudo bem. Assim, explosivo pro potencial dela, né? Explosivo. Klee, bombas. Oh, Deus. Bom, estou usando exatamente o mesmo set que tava no meu Kazuha, mas agora na Sucrose. Vamos trocar e pôr a Sucrose no Tsumim. O raciocínio é muito semelhante da forma de rotação que se usa no caso. No caso. No caso, rá. No caso. No caso, no caso, rá. Pessoa que se acha engraçada, mas é péssima. Ai, barbeiros, me ajuda. Cadê a desgraça? Ai, desgraça. Vai, sai. Nem acertou. Olha como fica o dano Spiral da Klee. É, é 16% de diferença quando eu tô com os buffs aqui. Tava 106 ou 116? Ai, só porque eu peguei a minha pimentinha, você vaza. Lembrando aqui que o Kazuha, ele vai influenciar mais no dano Hydro. Mas, assim, como a gente vai ter um bônus, ele ajuda a rotar também. Mas em questão de bônus, digamos assim. É sobre o elemento Hydro e não Pyro. Então, uma das diferenças aqui, do caso. A gente tá vendo que a gente tá ganhando... Ah, isso aqui é resistência? Que que eu tô fumando? Nossa, gente, eu tava olhando muito louca, né? Eu nem tinha falado que a skill dele faz isso. Por que que eu fiquei falando isso, Jesus amado? Ah, pessoa fumada, não é mesmo? Oh, Deus, ajude essa pobre criatura a fazer um guia. Ah, ah, ah. Olha os meus humildes inscritos, porque... Eu errei. Eu pequei. Então, eu queria usar o burst do Kazuha, né? Pra mostrar pra vocês como é alucidante o... Aê, aê, aê! Vai morrer rapidinho. Vai, 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 vai. Cês viram? Mano, quando cê usa o burst do Kazuha... Sucrose não faz isso. Tá entendendo? A Sucrose não faz esse nível de estrago. Ah, lá, lá, lá. Kazuha, lindo. Bonito e igual... Nanã. Nanã, nanã, bonito e nanã. Ah, que orgulho do meu garoto. Pera. Eu fiz um... Oh! Gente! Cês não vão acreditar numa coisa que eu esqueci de fazer. Quando eu tava usando o time da Klee... E eu tava lá na parte da... Testando a Sucrose com vocês... Eu tinha que depois ter devolvido os artefatos pro Kazuha. Gente! O Kazuha não estava usando nenhum artefato nesse teste. Nenhum! Nenhum artefato. Eu fiz isso e eu nem me... Nossa, agora vem... Vem me dizer que o Kazuha... Não é f... Porra! Porra! Nem essa eu tava... Nem eu tinha percebido que eu tinha feito essa cagada. Eu tô desacreditada, gente. Não acredito. Já me esqueci de colocar nele. Fala sério. Meu Deus! Voltei aqui de novo. Agora eu quero ver o estrago... Absurdo. Ai, vamos ver. Porque eu preciso carregar o burst dele, né? Ah, 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 ah. Para de fugir, sua... Safada. Mal ritei o bichinho, pô. Vai, ganha aqui. Não veio. Ih! Vou tentar de novo, gente. Eu quero carregar o burst do Kazuha. Isso é errado. Não sei se eu devia ter usado agora. Que droga, ele... O bicho, ele não... Vou ter que usar de novo. Vamos tentar de novo. Tudo bem. A resistência do bicho... Tá diferente. Pera. Ai. Vou tentar de novo. Eu quero o burst do Kazuha com os belos artefatos. Cadê? Ah, não. De novo, não. Ah, eu errei tudo. Eu errei tudo. Ah. Vamos ver se eu consigo carregar o burst do menino. Cadê ele? Ah, não. Lá, lá, lá. Pelo menos eu fiz certo agora, né? Ah, não. Ah. 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 Vai, vem, vem aqui Ah, mano Oh 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 Então agora fica aí com vocês Quem ainda não pegou o Kazuha Se ainda vai querer pegar ele ou não Eu imagino que sim Eu super recomendo que vocês peguem o Kazuha Ele é tipo Uma aquisição assim Sem brincadeira gente Eu considero que de todos os personagens Que a gente tem hoje em dia ele é o melhor Ele é o melhor Você pode não ter um Mas se você tem um DPS Que seja 4 estrelas Mas você faz uma composição que tem O Kazuha no meio Você vai destruir tudo Você vai destruir tudo É incrível Que orgulho desse meu menino Vou ficando por aqui gente Até o próximo vídeo E vai ter guia do Kazuha Sobre armas e artefatos Essa aqui só foi a primeira parte Beleza? Se inscreve no canal Dá um joinha Comenta aqui o que você achou dessa comparação E o que vocês acham da Sucrose e do Castle Beleza? Então até a próxima E tchau! 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 Tchau!